Estamos aqui na chacra do... A hidrozinha ali... Puxa o ouro... Daqui aos pouquinho nós vamos... Pum, mano! Ei, Jonah, tá friozinho aqui, pai, hein? Como é que tá bom? Tá frio pra caramba! Tá friozinho aqui, hein, meu irmão? Como é que você tá? Ei, pastor! Salve, mano! De boa, mano! Você aqui vai pro canal! Ué! Bota no canal, bota... Desculpa! Na remissora completa! Na Globo, SBT... Bora, bicho, mostrar a chácara pra nós? Tem que ser o nome, né? Ô, ô, filho, resolva o que você... Apresenta a casa... Ó, a chácara... Eu sou curioso! Obrigado! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Tudo É! É! É pique! É pique! É pique! É hora! Terra! Ele é o Christal! O William é o Cristo! O William é o Cristo! O William é o meu alvo! Tem que ter discurso, né? Foi? é? foi super! mentira! mentira! é, eu rodei no povo olha aqui de boa e aí mãe saúra e aí moleque doido saúra bom demais oi carnau oi carnau oi carnau claro, você que está é o que tu consegui e aí tia, você é por aqui? sim e aí oi Thaiane oi 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 essa que é a Thaiane quando tu fala oi oi saudade oi oi é nóis oi, eu estou pro crime eu sou a delegada não me prenda oi oi, eu tive que vir arrumar porque nós somos decoradoras é oi vai! discurso 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 eu estou certeza vai lá caraca você ficou lindo Você é safado. Cochão de bola. Vou botar minha filha pra decorar. Ei, quem tá tiradinha da loja? Quem tá tiradinha da loja? Quem tá tiradinha da loja? Não, Jess, não, vai sair cedo não. Nossa, a questão vai brigar. Tem moço que tem, só pra toda a pessoa vai sair. Não, que você vai brigar, que você vai brigar. Vai com a questão tiradinha da loja.